Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire e eu vou fazer aqui o reparo da lente filmadora Sony aqui no caso é uma NX5, uma XD Cam e ela vem com esse problema quando você liga uma câmera que ela já apresenta problema, ela demora a inicializar, certo? E essa daqui tá com aquele velho probleminha da lente, tá vendo? Aqui tem aquele erro C, erro de lente, né? O erro clássico de lente, C3260, então a câmera não está focando, certo? Deu um probleminha no foco da lente, né? E esse problema a gente vai ter que solucionar tirando a lente abrindo a lente da máquina todinha e lá no finalzinho da lente fazer um reparo na bobina que partiu o fio a cola, a Sony usa uma cola que com o tempo ela resseca e na bobina, né? Essa cola na bobina que com o tempo essa cola ela desaprega, pra não dizer descola, né? Da base e acaba soltando a bobina, a bobina fica solta e tem dois pinos que quando a bobina fica solta fica vibrando e um dos fiozinhos se parte e pronto, você perdeu o foco O reparo é muito simples, mas até pra chegar no reparo é uma aventura todinha A gente vai ter que desmontar a máquina pra chegar lá, então vamos fazer esse reparo aí comigo Daqui a pouco a gente volta A gente vai ter que desmontar a máquina quando o aparel femInco A gente vai ter que desmontar para ver esse app 없고, né? A gente vai ter que desmontar cada umалист por wall zijn de meteorINA A gente vai ter que desmontar as ultratas, pode ser um откarius A gente vai Alison, uh, não vai ter como uma com a gente É um ponto de a ver a gente vai ter pra lente Vamos lá. 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 Vamos lá.